São Paulo São Paulo Corta, corta o Guia, corta Cadê o destilete? Aí ó, independente Aí ó, na cabeça Aí ó, na cabeça Mas independente Que não viemos Apoiar Porque só falta o sentimento E já bota Cavara Socorro E aí, chupa a Valdinei, chupa a gambiarra, chupa a galinha preta